A frucidão no amor é uma ofensa, ofensa que se eleva a grau supremo. Paixão requer paixão, fervor e extremo, com extremo e fervor se recompensa. Vê qual sou, vê qual és, vê que diferença. Eu discoro, eu preguejo, eu ardo, eu gemo, eu choro, eu desespero, eu clamo, eu tremo. Em sombras a razão se me condensa, tu só tens gratidão, só tens brandura. E antes que um coração pouco amoroso, quiser ver-te em alma ingrato e dura. Talvez me enfadaria a aspecto iroso, mas do teu peito a lânguida ternura, tem-me cativo e não me faz ditoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.